Música Bom dia, nesta quinta-feira a presidenta Dilma Rousseff não tem compromissos oficiais na agenda e ainda hoje vai ser lançada aqui em Brasília a campanha nacional de amamentação. O lançamento, feito pelo Ministério da Saúde às 11 horas da manhã em um shopping de Brasília, faz parte da Semana Mundial da Amamentação, que é celebrada em 120 países e vai ocorrer até o dia 7 de agosto. Desde 1999, o Brasil realiza a Semana de Aleitamento Materno aqui. E ainda na área da saúde, o Ministério da Saúde deve publicar hoje a lista com os nomes dos médicos e também dos municípios selecionados para o Programa Federal Mais Médicos. Eles vão atuar nas localidades e nas áreas de saúde onde há carência desses profissionais. Mais informações no site do Ministério, que é o www.saude.gov.br. Daniela Almeida, direto do Planalto. Música Música